Música Neste domingo de festa das latas em posição das insígnias, a afluência ao recente encontrou-se equiparável aos restantes dias. Música Rui Veloso atraiu uma multidão de fãs, que viveram intensamente este quarto dia de festa. Música Para o bom funcionamento da Praça da Canção, a equipa de segurança tem-se mantido atento a eventuais problemas. Música O papel dos seguranças começa na entrada, com a verificação dos bilhetes e mantém-se durante a noite com a preservação de um bom ambiente no recinto. Música Este ano está muito mais calmo, até então não temos tido nenhum problema assim grave, às vezes alguns cangurus e nada mais. Relativamente à função desempenhada pelos seguranças, obtivemos junto dos estudantes algumas opiniões. É um papel muito importante, só eles não precisam ter atividade nenhuma, mas só a presença deles já impõe um certo respeito às pessoas que cá estão, àqueles têm um comportamento mais diferente. Acho que as situações foram bem controladas e não foi nada brusco nem recorreram à bilhete. Música Notou-se uma diminuição de entradas na Cruz Vermelha, facilitando o trabalho dos voluntários. Nós temos uma média de 30 assistências por noite aqui no nosso posto e cerca de 5 vão ao hospital. Nas noites de maior afluência, sexta e sábado, aumentamos um bocadinho até aos 20 voluntários. Temos sempre um enfermeiro de serviço. Estes voluntários veem o seu trabalho reconhecido pelos estudantes que já necessitaram do seu apoio. Foi uma vez, uma vez sem exemplo. Acontece a todos. Uma pessoa nem dá por ela, mas fizeram um bom serviço. Após o concerto dos Pêndulo, da Fartuna e da Tuna Femenina da Universidade de Coimbra, os resistentes terminaram mais uma noite em apoteose. Descubra! Descubra!